Amanhã tem ecoponto itinerante passando pela cidade, viu? A ação é mais uma forma de combate à dengue. Roberta, vem pra tela, explica pra gente como vai funcionar isso. Os trabalhadores do setor de endemia estarão centralizados neste terreno que fica em frente à Praça Paris, entre a unidade de saúde também aqui do Cosmos. Alguns containers serão instalados aqui que devem também receber material volumoso, mas essa ação também conta com a retirada do lixo de porta em porta. Então você que é morador aqui do bairro Fachini tiver algum material atrapalhando, acumulado aí no seu quintal, pode fazer a retirada, a limpeza. Aproveite esse sábado pra fazer a limpeza do seu quintal e colocar esse material do lado de fora ali em frente ao seu portão que as equipes vão passar recolhendo. Esse que é um bairro que gera a maior preocupação do setor de endemias hoje com seis casos confirmados de dengue. Todo o setor de endemias de qualquer município tem que ter um plano de contingência contra dengue, chikungunis e zika vírus. A gente consegue, através do Lira, identificar qual é o bairro de maior índice de infestação ou nesse período epidemiológico, que a gente começa, que esse ano é sempre em abril, março, que a gente tem os piores momentos pra dengue, a gente vê onde tem mais casos. Hoje o bairro que a gente tem mais casos de dengue é o Fachini. Por isso, lá pelo plano de contingência, que o Ministério da Saúde preconiza, então é o Fachini hoje com seis casos de dengue positivo, daí a gente tem várias notificações aí aguardando o resultado dessa área. Então o setor de endemias, desde quarta-feira, está lá no Fachini, continua lá com os agentes, então a gente pede pra essa população que ela os receba e eles estão vendo o que é pra você pôr na sua calçada. Então aproveita no dia 25, amanhã, sábado, o setor junto com a gestão municipal e as instituições privadas, nós vamos estar nesse local recolhendo aí tudo que acumula água. Hoje Toledo conta com 36 casos confirmados de dengue e isso só reforça ainda mais a importância da gente cuidar do nosso quintal e muito mais que isso, recebeu agente de endemia na nossa casa. Ações como essa aqui, realizada amanhã no bairro Fachini, também estão previstas pra outras regiões aqui da cidade de Toledo. Então só reforçando, você que mora aqui no bairro Fachini, a partir de amanhã, às oito horas da manhã, as equipes passarão em frente à sua casa pra retirar qualquer material que esteja acumulando aí no fundo do seu quintal. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue vencer esse mosquitinho. Eu volto pro estúdio.